Pessoal, nós estamos aqui no Hospital dos Fornecedores de Pena recebendo hoje o Kim, o deputado federal e nós encontramos o seu Pierre na rua olha o depoimento dele, deixa eu falar Kim, quer falar um oi pra galera? Tudo certo, o Pierre tem um recado aí pra vocês sobre o Brasil ele é muito crítico ao Brasil O que que se trata do nosso Brasil? Não, eu sou crítico ao brasileiro que não sabe reconhecer as vantagens, os méritos do seu país vocês tem que brigar porque esse negócio de país é fantástico o melhor país do mundo O senhor tem um netinho? Cinco Aqui no Brasil Eu tô tentando fazer mais, mas não consigo Faz, eu more cinco países, três continentes e posso dizer que esse país é o melhor do mundo Brasileiros, por favor, se toque E pra você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui pelo Antioro Record como um grupo de desajustados Derrubou o Presidente, a MBL, a origem tá disponível em todas as livrarias pelo país um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo tá muito legal, muito divertido um sucesso de críticas e se você quer comprar online loja.mbl.org.br já tá lá, já tá disponível pra você que quiser, é isso aí compra um livro que está muito maruxo